Olá meu povo, hoje eu estou aqui para mais uma dica de Facebook para vocês. O Facebook inventou alguns emorycons ou emoticons, como você queira chamar, eu sou péssimo em inglês, mas na verdade são as figurinhas que aparecem na opção do curtir. Quando você vai curtir uma imagem, como neste caso aqui, aparecem essas figurinhas. A mãozinha tradicional do curtir, o coraçãozinho que significa amei, um carinha dando risada, um carinha espantado, que é o uau, um carinha triste e um carinha com raiva. Isso mesmo, com raiva, que é esse grrrr, grr, né? Então, muita gente tem utilizado isso aqui da forma errada. Às vezes o cara manda uma declaração de amor para a namorada e ao invés dela clicar no amei ou no uau, ela clica no haha. Na verdade, ela quer dizer que ela ficou feliz, mas ela se equivocou e está pagando um mico no Facebook. Porque o haha você utiliza quando você viu uma postagem engraçada e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho sobre estes seis ícones ou emoticons ou emoticons ou simplesmente ícones do curtir aqui do Facebook. Vamos falar sobre cada um deles. Quando você quer simplesmente dizer que gostou de uma postagem, você vai escolher a opção curtir. O tradicional aqui, azulzinho, a mãozinha de positivo. Quando você gostou muito, quando você amou uma postagem, foi algo extraordinário, você vai clicar no amei. Quando for uma postagem engraçada, uma piada, um vídeo de humor, uma trollagem, enfim, algo engraçado, você vai rir. Então, você vai utilizar esta figurinha, o haha. Quando você se admirar, quando você ficar espantado, quando uma postagem realmente chamar a sua atenção, causando admiração, você pode utilizar o uau, nossa, é mais ou menos isso o sentido desta figurinha. E o triste, óbvio, quando a postagem trazer um fato triste. Uma imagem comovente, uma história comovente, uma notícia comovente, por exemplo, uma pessoa doente, o falecimento de alguém, enfim, algo que realmente te emocione de forma patética, de forma triste. E esta última figurinha aqui, na verdade, é o carinha bravo, é o carinha furioso, aquele que não gostou do que foi postado. Por exemplo, alguém ofendeu o seu time de futebol. Você pode curtir a postagem utilizando esta figurinha. Alguém falou mal do político em que você votou, em um político que você admira. É difícil, né? Difícil admirar algum político, mas vamos supor que isto exista. Você pode curtir utilizando esta figurinha. Na verdade, esta figurinha vem a ser o dislike. O que significa dislike ou não gostei? O Facebook não possui um não curtir negativo. Se você costuma utilizar o YouTube, você já viu que no YouTube existe uma mãozinha para cima e uma mãozinha para baixo. Para cima significa que você gostou do vídeo. Para baixo significa que você não gostou do vídeo. Você está negativando o vídeo. O Facebook até então não tinha nada nesse sentido. Então, os desenvolvedores do Facebook resolveram criar estas figurinhas. Onde você pode detalhar mais o seu sentimento em relação à postagem. É isso aí pessoal, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu curtir aqui embaixo no YouTube. E não se esqueça de se inscrever em meu canal. Só assim você ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço e até a próxima. E aí 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 Obrigado.